O Superior Tribunal de Justiça nega a vez corpus a ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O colegiado do STJ não verificou nenhuma ilegalidade no decreto que determinou a prisão preventiva do ex-governador, preso desde novembro do ano passado na Operação Calicuti, um desdobramento da Lava Jato. A prisão foi fundamentada essencialmente na possibilidade de Sérgio Cabral cometer novos crimes e na garantia da ordem pública. Ele é acusado de se beneficiar com dinheiro desviado de contratos públicos.